E o prefeito de Goiânia sancionou agora em agosto uma lei que dá às vítimas de violência doméstica prioridade na fila de cirurgias reparadoras pelo SUS. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a secretária de políticas públicas para mulheres de Goiânia, Tatiana Lemos. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite querida, boa noite Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu assistindo ali, Magno, e pensando na obsessão que esses homens, que esses agressores têm pela face dessas mulheres, como se quisesse destruir a beleza delas e recuperar a autoestima, mesmo que tarde, passado tanto tempo, é muito importante para essa mulher se reerguer. Sim, é fundamental. Os homens agressores, toda violência, para ela chegar na violência física, ela tem início na violência psicológica. Então, essa mulher, quando ela é agredida fisicamente, ela já vem de uma série de agressões, onde já é diminuída a sua autoestima, ele fala que ela não consegue fazer nada, que ninguém vai querer ela. Então, essa forma também, quando ele parte para essa agressão física e desfigura, ou coloca em deficiência uma mulher, fica, além do trauma físico, é aquele trauma na alma, né? E que ela lembra daquilo a todo momento, todos os dias. Aquele caso da Daiane, que a gente mostrou por último, lá da mulher, lá do Jataí, é muito dramático e animador ao mesmo tempo. Porque o caso foi em 2016. Até agora, ela se escondia atrás de uma máscara. E bastou uma cirurgia reparadora, o nariz dela foi reconstruído. E ficou bonito o nariz. O nariz de cirurgião plástico mesmo, né? E muda a vida dela, né? Imagino que essa mulher viveu praticamente sete anos sem o nariz. Ele arrancou o nariz com a boca, né, Carla? Exatamente, com uma mordida. Então, e ela ainda fugiu, quebrou a perna e também deu deformidade na perna. Então, é uma mulher que só está viva porque conseguiu fugir. Então, essa lei que garante prioridade nas cirurgias gratuitamente, né, para as mulheres que ficaram com sequelos ou com alguma deformidade devido à violência doméstica, violência familiar, é uma lei que ela vai muito além de uma recuperação só da autoestima em si. Da estética, né? Da estética em si. Ela permite que essa mulher volte a acreditar nela mesma, consiga ir para o mercado de trabalho, consiga sustentar seus filhos, volte a acreditar que uma nova vida é possível. É, porque esse enfrentamento à violência, ele passa por isso, por esse empoderamento da mulher em devolver essa autoestima, mas também dar autonomia a essa mulher, né? É fundamental. Autonomia financeira. Autonomia financeira. A gente percebe hoje na Secretaria de Políticas para as Mulheres que Goiânia tem, muita gente inclusive não sabe, né, Fernanda, que Goiânia tem uma secretaria que cuida somente das suas mulheres, que tem como objetivo cuidar dessas mulheres. E uma das questões principais que o prefeito Rogério Cruz coloca sempre é a questão dos cursos de qualificação profissional gratuitos também para as mulheres. Porque a gente percebe que a maioria das mulheres que sofrem violência, não todas, mas a maioria, dependem economicamente do seu agressor, né? Elas às vezes não trabalham, não tem uma qualificação profissional, ela não tem como sustentar seus filhos, ela mora na casa que é desse agressor, então é uma série de fatores que ela fica ali engessada. E quando a gente dá a ela, essa autonomia, esse empoderamento, se abrem novos horizontes para a vida dessa mulher e também para as suas crianças, para os seus filhos. Dá para fazer que tipo de curso, por exemplo? Olha, nós temos diversos cursos, né? Hoje, nesse momento, nós temos abertas vagas para consultoria e vendas, que é um mercado amplo, principalmente em Goiânia, né? Com todo o polo que nós temos em relação, por exemplo, à moda. Nós temos informática básica, esse pode ser feito por meninas a partir dos 14 anos. E nós temos também de eletricista, tanto comercial como residencial, que é um mercado que tem crescido muito. Esse é o que nós, esses três, nós temos vagas abertas nesse momento. Para a semana que vem, né? Nós vamos abrir também na área de costura, de gastronomia. Então, a questão dos cursos de qualificação, a Secretaria da Mulher investe muito, né? Em parceria com o Senai, que também é reconhecido. Então, a pessoa já sai desses cursos, muitas já dentro do mercado de trabalho. Agora, essas políticas públicas, elas são pensadas para crianças também? Porque, por exemplo, as nossas meninas precisam ter noção do poder que elas têm, né? E precisamos pensar que os meninos vão mudar também, né? Não é possível que vamos ser esse estado machista para o resto da vida. Exatamente. Eu acho assim, quando, por exemplo, a gente teve segunda-feira, foi aniversário da Lei Maria da Penha, essa lei tão importante, ela ajudou, por exemplo, a gente tipificar os tipos de violência. Eu, quando você estava falando, o que é que eu lembrei? Das nossas meninas, né? Eu, hoje, entendo que quando eu era mais jovem, menina, nos meus primeiros namoros, eu sofria violência psicológica, eu sofria um relacionamento nocivo e não tinha nome para isso. Não era tipificado como sendo um tipo de violência. Hoje já é. Então, hoje eu já posso passar para a minha filha de 15 anos, olha filha, esse tipo, quando o namorado fala isso e isso e isso para você, é uma violência, você tem uma lei que te ampara e uma lei que você pode acionar e ele pode ser punido, né? Então, a gente não sabe sobre isso. Como, por exemplo, muitas de nós não sabíamos que violência patrimonial, o homem que fica com o salário da mulher é um tipo de violência, né? São vários tipos que nós temos de violência, são cinco tipos principais que as mulheres precisam conhecer para saber dos seus direitos. E o mais importante também é que não é só tipificado na lei Maria da Penha a violência do homem contra a mulher, mas pode ser de um neto contra a avó, por exemplo, quando o neto fica com o salário da avó, né? Pode ser de um pai para uma filha, aquele pai que difama a filha, que fala mal dela para a família. Então, essa lei é muito importante que as mulheres conheçam para que possam se defender e a gente conseguir melhorar os nossos índices de violência contra a mulher e feminicídio. Muito obrigado pela entrevista e pela sua vinda aqui. Obrigado a vocês. A gente agradece muito. Precisamos dizer para as meninas que esse negócio de equidade começa ali dentro de casa, muito cedo, viu? A divisão das tarefas domésticas tem que ser iguais para todo mundo.